E aí galera, salve salve, PaganRisca chegando com mais um vídeo para vocês aí, continuando com a nossa gameplay do Shadow Hearts para Playstation 4, continuando no capítulo 7 aí, dessa vez aí, parte 4 aí da maldição, lembrando vocês aí, quem está acompanhando nossos vídeos aí, se puder estar deixando aquele likezinho maroto, é muito importante para a gente, se puder estar se inscrevendo no canal, também ajuda muito, deixe seus comentários aí, indique para os amigos, é muito importante para a gente, a gente deixa aquele agradecimento. Lembrando vocês aí, quem estiver querendo bater um papo aí com a gente aí, só está chegando lá na descrição do vídeo, tem o nosso blog, tem o Facebook, tem a nossa PSND aí, basta estar chegando junto por lá, que a gente está sempre jogando online. E é isso aí galera, vamos continuando aí com essa gameplay por mais cerca de uma hora aí, espero que vocês gostem, e daqui a pouco a gente vem aí para bater um papo no final. Boa jogatina para vocês aí, e até logo mais. Boa jogatina para vocês. Boa jogatina para vocês. Boa jogatina para vocês. Tchau, tchau. 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 Eles estão longe daqui. Se não se acelerar... Eu disse, espera! Shania, o que está acontecendo? Nada. Nada de tudo. Como eu realmente acredito. É como você está realmente impatiente sobre algo. O que está acontecendo? 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 No. Tchau, tchau. 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 Come on. 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 Come on.